As últimas informações sobre doenças e pragas do café foram apresentadas durante o curso do Senar aos produtores rurais que estão no período de colheita. Foi nessa propriedade localizada no bairro rural dos Rochas, no município de fama, que o Sindicato dos Produtores Rurais de Alfenas, em parceria com o Senar Minas, ofereceu o curso para combater pragas e doenças do café. É um curso que vai identificar de forma precisa qual praga, qual doença que tem na lavoura do café e se necessita ou se não necessita do controle dessa praga. E também várias táticas de controle que tem aí das pragas e doenças na cultura do café. Qual o método que você utiliza? Trago foto, nós vamos para o campo, vamos para a lavoura e mostro ali na prática para ele qual que é, qual que não é e vai tirando as dúvidas de acordo com o decorrer do curso. O instrutor André Pimenta abordou o procedimento correto para o monitoramento na lavoura, momento exato de utilizar cada técnica para evitar o prejuízo ao produtor. Então agora começa o período das águas, é a época que tem mais incidência de pragas e de doenças na lavoura do café. Então está na época dos produtores fazerem o curso para saber identificar qual praga e qual doença tem na sua lavoura. Já está no início da chuva, então por isso que tem que fazer esse curso. O curso também focalizou a importância do cultivo convencional de café com foco no manejo integrado de pragas e doenças, preservando assim o meio ambiente. Agora é importante a gente focar muito na broca do café, né? Terminou a colheita, se não fizer uma colheita bem feita, ano que vem vai ter problema com a broca do café. Começou o início da chuva, já vem ferrugem, cercóspora, foma do café, cigarra também. É uma das principais pragas que tem na cultura do café. Então isso aí, acho que não vai ter dúvida nenhuma contra essas doenças, porque foi bem explicado para eles aí. Qual foi a duração desse curso? Esse curso tem um período de três dias, né? Ele tem a duração de 24 horas de treinamento, prática e teoria, né? A gente faz a teoria e vai para o campo. Eles vão sair daqui com o certificado de monitor de pragas e doenças no café. Então qualquer fazenda que eles for trabalhar, eles vão ter esse certificado de monitor de pragas e doenças no café. Dez produtores rurais participaram de toda a programação, que trouxe ainda informação sobre a ecologia no agroecossistema e os cuidados com a natureza, reduzindo os custos com a produção de café. Que sem o curso a gente não sabe nada. A gente vai lá tratar da lavoura, joga o vendedor de qualquer jeito lá e acho que está fazendo bem o pé de café e estou chicando o pé de café. Então, para mim valeu a pena, através do sindicato que você já falou aí, que o rapaz falou, que está tendo essa força. Seu João Batista abriu as portas para nós aqui. Então a gente aprendeu muita coisa, graças a Deus. Sou pequeno produtor e não sabia distinguir o que é praga e o que é doença. E inseto e fungos também, que a gente não tem conhecimento do que separar. E hoje nós já estamos quase prontos. Nós, produtor rural, nós temos que mexer e saber que nós temos que ter o lucro, né? Então esses cursos nos ajudam muito, o produtor rural. E aí E aí